O assunto agora é mais uma polêmica envolvendo a Câmara Legislativa aqui do DF. Os deputados derrubaram o veto do governador ao projeto de lei que cria um estatuto. E esse estatuto exclui casais LGBT do conceito de família. A gente volta a falar com a Juliana Lopes. Ju, os distritais não demoraram nem dois minutos para tomar essa decisão tão delicada, né? Isso mesmo, Igor. Delicada e que afeta muita gente, né? Acontece que esse texto estava dentro de um pacote de vários outros vetos que foi derrubado de uma vez pelos parlamentares. A votação foi a seguinte. Quinze deputados votaram para derrubar o grupo de vetos, oito se ausentaram e um se absteve. E aí o resultado foi esse. Esse projeto de lei que exclui casais LGBT do conceito de família passou pela Câmara Legislativa. O texto gera polêmica porque define família somente como a união entre homem e mulher. Além disso, prevê que o governo garanta esse tipo de entidade familiar específica, acesso à educação, saúde, alimentação. Um dos artigos diz ainda que as escolas do DF devem oferecer a disciplina educação para a família. As entidades de apoio aos direitos humanos condenaram a derrubada do veto. Dizem que prejudica não só casais homoafetivos, como os núcleos familiares formados por mulheres, comandados por mulheres, por homens, por irmãos, enfim, vários tipos de núcleos familiares. Já o deputado Rodrigo Del Março, que é autor do projeto, comemorou a derrubada do veto, porque diz que esse texto valoriza a família brasileira. Nós ouvimos os dois lados. Vamos conferir. O que o projeto pretende, principalmente, é resgatar os princípios e valores de família. Porque eu acredito, e grande parte da sociedade acredita, que as grandes mazelas sociais que nós vivemos são oriundas da desestruturação familiar. É um absurdo. As famílias vão surgindo no conjunto da sociedade e o parlamento tem uma função de pacificar, equalizar e inserir esses contextos familiares que estão aí presentes na sociedade, mas que não guardam nenhum direito da lei. E esse não foi o único veto derrubados. Na mesma sessão, os deputados aprovaram a lei que obriga bares, restaurantes e boates aqui do Distrito Federal a venderem camisinhas. É um projeto do deputado Cristiano Araújo, e ele justifica esse projeto pelo aumento do número de casos de AIDS aqui no Distrito Federal e também em todo o Brasil. O GDF também se posicionou contra esses dois projetos, né? Disse que esses projetos são inconstitucionais porque os assuntos são de competência da União e eles devem ser levados para a Procuradoria-Geral do DF, que vai tomar as medidas cabíveis, Igor. É, todos os temas complexos e polêmicos, vamos acompanhar, né, Gil? Obrigado, até já. Obrigado.